Fala galera, tudo certinho? Guilherme aqui da Mundo Fênix, trazendo mais um produto aqui para vocês que a gente está começando a trabalhar. Na verdade, isso daqui é uma experiência que nós estamos fazendo com um lote que nós compramos de uma auto-peça. São calhas de chuva para determinados veículos que a gente está trazendo. Então tem Cadete, tem S10, tem Fox, Polo, Polo Classic, tem vários veículos aí. E eu vou mostrar aqui alguns para vocês saberem quais os modelos que a gente está trabalhando. Então para trazer bem rapidinho aqui, temos as calhas de chuva da Senic, quatro portas. Aqui nós temos da S10, aqui nós também temos do Polo Classic, Polo Classic. Siat Córdoba, que é a mesma plataforma, praticamente o mesmo carro, só muda as logos ali, um é Siat e o outro é Volkswagen. E aqui também temos do Polo, entre outros, ali tem do Cadete, aqui atrás do Clio, Logan, enfim, são vários veículos que a gente está trazendo aí. E nós vamos colocar a nossa lista de aplicação e de ofertas ali para vocês, depois para vocês verem. Beleza galera? Obrigado por quem está acompanhando, quem está sempre comprando conosco aí na Mundo Fênix. E até a próxima! E até a próxima!